Se eu pudesse eu ficava o tempo todo assim ó, no story Ai, boa noite meus amores Que vocês tenham uma noite de sono maravilhosa Acabei agora de fazer faxina com manhã e adrica, tô muito cansada Cansada Gente, às vezes me pego pensando sobre o quanto eu amadureci, sério Eu já fui tão decepcionada nessa vida Tão decepcionada, já passei por inúmeras dores que eu não desejo pra ninguém E isso desenvolvi uma ansiedade tão grande Graças a Deus, não sofro mais crises de ansiedade como antes Tenho minhas crises existenciais, tenho Às vezes só não quero existir, sabe? Não quero falar com ninguém e tal Só quero sumir Quando vocês me verem sumir daqui eu tô em crise existencial Mas eu vou Gente, que nem acredita que eu tenho 19 anos por causa da minha mentalidade Da minha maturidade Mas gente, eu tive que amadurecer na marra Passei por muitas coisas pra amadurecer, sério Não desejo que ninguém amadureça desse jeito, mas... Tava aqui arrumando meu cabelo e do nada meu direct disparou porque Adriano postou foto no hospital E tá todo mundo querendo saber o porquê, tão me perguntando e tal Gente, Adriano foi pra Laura, né? Falando que ia passar o final de semana lá Foi até de madrugada Quando foi? Foi agora de tarde, manhã Uhum Aí hoje de tarde ele começou a sentir muita dor Muita dor mesmo Dor de se contorcer, sabe? Aí eu não sei se foi no estômago ou se foi no pé da barriga Tão fazendo os exames lá Pra saber o que é, né? Aí quando ele estiver melhor ele aparece pra voar Tava aqui chegando à conclusão que isso de cálculos rinais em minha família é super hereditário Por quê? Meu pai já operou os doisinhos Em questão de dois anos que operou um, operou outro por cálculos rinais Meu avô, pai de meu pai, que já faleceu Também teve cálculos rinais Algumas tias minhas Irmãs de meu pai Também já teve Agora a Drica Olha, eu vou é me cuidar, viu? Morro de medo Porque a dor de um cálculo rinal Não é normal, não Eu vi meu pai quase morto E assunto Olha o brilho que o meu cabelo tá Partido tá errado, mas não tem razão Gente E tá muito macio Hidratei hoje Fiz uma misturinha, na verdade Vou mostrar pra vocês a misturinha que eu fiz E sequei com uma escova secadora Meus produtinhos usados foram esses O shampoo da linha Óleo de Ricina A máscara e a glicerina Que eu misturei com a máscara E deixei por 15 minutinhos Isso aqui eu uso antes de secar o cabelo Gente, fica perfeito O resultado ficou maravilhoso Tô até filmando sem filtro pra vocês verem Olha, em brilho intenso Maciez, nem se fala, viu? Amei o resultado Tomando os produtinhos lá da Divas Charmes Tchau 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 Tchau